Gabi, Austria Gabi, Austria Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és orgulho Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira De um presente É uma lição Que muda entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians Coríntias grande Sempre alcançoeiro É o Brasil É o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és orgulho Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões O campeão dos campeões O campeão dos campeões Eternamente O campeão dos campeões Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians E tradições e tradições E tradições e glórias que Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil GABRIOS FIEL Corinthians GABRIOS FIEL O campeão dos campeões O campeão dos campeões Salve o Corinthians Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias rir, tu és orgulho dos esportistas do Brasil.